E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Olha, eu já queria começar o vídeo aqui com uma novidade para vocês. O Radiologando criou um Instagram específico para você começar a estudar SUS. É o arroba Gabaritando SUS. Então, além do arroba Igordino Prof e do arroba Radiologando, já segue aí o arroba Gabaritando SUS para você ficar por dentro de todos os conteúdos relacionados ao SUS, o que vai te ajudar muito, não só a entender, compreender, mas também para você estudar cada vez mais sobre um assunto que cai muito em concurso público. Então, já vai seguindo aí e fique por dentro de todo o conteúdo. Ah, e já vai deixando o like aqui no vídeo também. Se você é novo no canal e não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, para você aí que ainda vai estagiar, que está estagiando ou para você que já trabalha na área, imagina você pegar um paciente politraumatizado. Você sabe que não é lá tão fácil realizar um exame de rotina nesse paciente. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você conseguiria realizar o exame com todo o manejo possível e adequado sem agravar o quadro clínico desse paciente? Pois bem, é o que eu quero trazer para vocês neste vídeo, dar dicas e orientação de como trabalhar com um paciente politraumatizado. Bom, inicialmente, o que é um politraumatismo? Vamos lá, um paciente traumatizado é um paciente que, por sua vez, sofreu alguma lesão física, seja nos membros inferiores, superiores, no tronco, em alguma parte do corpo. Um paciente politraumatizado ou multitraumatizado, significa que ele sofreu múltiplas lesões. Poli é um sinônimo de múltiplas, diversas lesões que podem ocorrer no corpo humano. Então, um paciente politraumatizado, geralmente, é um paciente que se envolveu em algum acidente, um paciente que caiu da escada, um paciente que levou a alguma queda, enfim. Um paciente politraumatizado, ele pode chegar nas mais diversas e variáveis condições, seja com uma tala, com um pano, com algum plástico, algum tipo de papelão, com hemorragia externa, com algum osso exposto devido a alguma fratura exposta, enfim. Um paciente politraumatizado, querendo ou não, é um paciente crítico, e você deve ter total atenção e cuidado na hora de realizar os exames de raio-x nesse paciente, que, por sua vez, já vai ficando aí o bizu. Geralmente, o paciente vai realizar esse exame fora de buque, e muitas vezes é realizado no leito da emergência ou da UTI, a depender de onde é que ele esteja. E antes de começar o procedimento, a primeira coisa a se fazer é você ler a requisição, ver os exames que foram solicitados e avaliar a condição física e clínica do paciente, para você saber se o que foi pedido vai ser possível de ser realizado, pois a gente sabe que nem sempre o paciente vai conseguir colaborar para a realização do exame, e aí é onde os profissionais das técnicas radiológicas vai ter que dar aquele jeitinho para poder realizar o exame. Afinal de contas, o exame deve ser realizado. Uma outra dica que eu dou para vocês também é a realização de perfil com raios horizontais. Geralmente, esse tipo de exame é muito realizado em pacientes politraumatizados, como, por exemplo, o paciente com colar cervical, que, por sua vez, vai estar acamado. Para a gente evitar movimentos bruscos, ou até mesmo evitar movimentos para o paciente, a gente realiza na maca, bota o chassi em lateral ao corpo ou a estrutura do paciente e coloca a ampula também para ficar no mesmo sentido transversal, realizando assim um exame com raios horizontais. Outra dica muito importante que você não deve esquecer é sempre ter a ajuda de algum outro colega para poder realizar o procedimento, pois, por mais que você tenha total segurança na realização daquele exame, é importante sempre termos um suporte, um apoio. Caso seja necessário, a gente tem ali um apoio para poder nos auxiliar. E não obrigatoriamente tem que ser alguém da radiologia. Pode ser alguém do corpo de enfermagem, que possa estar ali assistindo aquele paciente e dando assistência e os cuidados necessários para o mesmo. Na realização de exames em pacientes politraumatizados, como o exame é realizado fora de boca, a gente tem que ter um cuidado aí na hora de selecionar os fatores radiográficos, como o KV, MA e MAS. Por quê? Por não termos a grade antidifusora, a radiação secundária vai agir completamente sobre o K7 ou o chassi, que contém o filme radiográfico. Então, você vai ter que avaliar corretamente os fatores radiográficos antes de você fazer a exposição. Porque, querendo ou não, você vai mexer naquele paciente e qualquer movimento brusco, qualquer movimento indesejado pode agravar o quadro clínico daquele paciente. Então, se você, porventura, errar o exame, pelo fato de ter errado os fatores técnicos, você vai ter que repetir o exame novamente. Além de expor o paciente à radiação, você vai estar movimentando novamente, mais uma vez, a estrutura. Então, se você tiver alguma dúvida, procure alguém mais experiente, procure um estagiário mais antigo, ou até mesmo um técnico do plantão para poder lhe auxiliar a realizar aquele procedimento com total segurança. Lembre-se, houve dúvida, peça ajuda. Você está lá no setor e recebeu a ligação para a realização de um exame em um paciente politraumatizado, mas nunca leve apenas um ou dois K7. Leve de dois ou três receptores a mais para poder você realizar o exame com mais segurança. Afinal de contas, tudo pode acontecer e você tem que trabalhar já pensando no imprevisto. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que muitas vezes os exames que são solicitados nem sempre são os que são realizados. Como eu falei, como o paciente vai estar acamado, a maioria dos exames são realizados em AP, na incidência ântero-posterior. E geralmente o perfil é com raios horizontais. Lembrando também que você não deve movimentar nem forçar o paciente a realizar algum posicionamento ou alguma posição que possa forçá-lo um movimento onde ele vai sentir dor. Porque isso, além de poder ter a chance de agravar a condição clínica do paciente, pode trazer mais desconforto ao exame, o que não é interessante. Então, evitar ao máximo mexer no paciente para poder realizar o exame, e assim você tem um exame bom, que seja de qualidade e que seja bom para o diagnóstico. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, se você tem aí alguma história que gostaria de compartilhar conosco, deixe aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai te responder. E se você tiver alguma dúvida, também deixe aqui ou você pode nos enviar para as nossas redes sociais. O arroba Radiologando e o arroba Egojiloprof. Lá, a gente tem conteúdo postado todos os dias. E você não vai querer ficar de fora desta. Venha radiologar um pouco mais de perto conosco e lembre-se, siga o arroba GabaritandoSuz. Lá, é conteúdo de SUS exclusivo para você. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!